Um invento de impacto Um invento de impacto é a colisão de um enorme meteorito, asteroide, cometa ou outro objeto Celeste com a Terra ou outro planeta. Eventos de impacto têm sido usados como enredo e elemento de fundo da ficção científica Desde que o conhecimento de impactos reais se tornou facto estabelecido na ciência. Pequenos objetos colidem frequentemente com a Terra. Existe uma relação inversa entre o tamanho do objeto e a frequência dos impactos. Asteroides com o pediâmetro de 1 km atingem a Terra a cada 500 mil anos em média. Colisões grandes, com objetos de 5 km, acontecem aproximadamente uma vez a cada 10 milhões de anos. O último impacto conhecido de um objeto de 10 km ou mais de diâmetro, foi o evento de a extinção do Cretáceo Terciário, 65 milhões de anos atrás. Asteroides com diâmetros de 5 a 10 metros atingem a atmosfera terrestre aproximadamente uma vez por ano, com tanta energia quanto a bomba atómica de Hiroshima, com aproximadamente 15 quilotoneladas. Normalmente eles a explodem na atmosfera superior, e a maioria ou todos os componentes sólidos são vaporizados. Objetos com pediâmetros superiores a 50 metros atingem a Terra aproximadamente uma vez a cada mil anos, produzindo explosões comparáveis à observada no evento Tunguska em 1908. Pelo menos um asteroide conhecido com um diâmetro de mais de um quilómetro, tem uma probabilidade calculada de atingir a Terra em março de 2880, com um valor de 2 na escala de Turim. Através da história, centenas de eventos de impacto menores têm sido registados, com algumas ocorrências causando mortes, ferimentos, danos a propriedades e outras consequências localizadas significantes. Além dos impactos enormes que acontecem a cada poucas dezenas de milhões de anos, existem muitos impactos menores que acontecem com frequência muito maior mas que deixam traços correspondentemente menores. Devido às forças de erosão trabalhando na Terra, somente exemplos relativamente recentes destes impactos menores são conhecidos. Alguns dos mais famosos ou interessantes são, Cratera de Barriger nos Estados Unidos, a primeira cratera que foi provada ser resultado de um impacto, as crateras de Rio Cuarto na Argentina, produzidas por um impacto de asteroide em ângulo baixo cerca de 10 mil anos atrás, a cratera em Burina Austrália e a cratera a Cali, na Estônia, aparentemente produzidas por objetos que se partiram antes do impacto. Ambas têm uma idade estimada entre 4 mil e 5 mil anos, as crateras Suabar na Arábia, que podem ter sido criadas em algum momento nas últimas poucas centenas de anos. Na província chinesa de Shanxi, acredita-se que 10 mil pessoas foram mortas em 1490 pelo granizo de pedras cadentes que alguns astrônomos imaginam ser o resultado da quebra de um grande asteroide. O impacto mais significante no registro recente foi o evento Tunguska, que aconteceu na Sibéria, Rússia, em 1908. Este incidente envolveu uma explosão que provavelmente foi causada pelo deslocamento de ar de um asteroide ou cometa a 5 ou 10 quilómetros sobre a superfície da Terra, derrubando um número de árvores estimado em 80 milhões, em uma área de 2150 quilômetros quadrados. Apesar do evento Tunguska ser tanto espetacular quanto sem paralelo no registro histórico, ele não mais parece tão único quanto já foi considerado. Alguns foram observados. Alguns exemplos dignos de nota incluem o meteorito Cicot-Aline, que caiu em Cray do litoral, no extremo oriental da Rússia, em 1947, e a bola de fogo de Revolstoke de 1965, que aconteceu sobre as neves da Colúmbia Britânica, Canadá. Música Música Em 10 de Agosto de 1972, Um meteoro que se tornou conhecido como a grande bola de fogo diurna de 1972 foi testemunhada por muitas pessoas se movendo ao norte sobre as montanhas rochosas do sudoeste dos Estados Unidos ao Canadá. Nas horas escuras da manhã de 18 de janeiro de 2000, uma bola de fogo explodiu sobre a cidade de Whittorce no Yukon canadense a uma altitude de cerca de 26 quilómetros, iluminando a noite como o dia. O meteoro que produziu a bola de fogo tinha um diâmetro estimado de 4,6 metros e com um peso de 180 toneladas. Em 15 de Setembro de 2007, um meteoro condritico caiu próximo à Vila de Carancas no sudeste do Peru, próximo ao lago Titicaca, deixando um buraco cheio de água, e libertando gases na área. Muitos moradores ficaram doentes, aparentemente dos gases tóxicos libertados logo após o impacto. Em 7 de Outubro de 2008, um meteoroide de nome 2008 TC3 foi rastreado por 20 horas conforme se aproximava da terra e caiu através da atmosfera, atingindo o Sudão. Música Música